Oi gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui para reagir ao Frozen 2 É o trailer, tá bom? Olha esse marco, parece de linda Ai que medo dessa cara Gente que linda, muito linda Olha, parece que está vindo um tsunami Ela está encarando aquela garganta Não, ela vai entrar no banco Olha o atalho de rabo de cavalo Legal, não pode ir no mar, sempre quis fazer isso Tomou um caldo Ela está tentando Ela vai tentar mais uma vez O que ela... Ela não tomou caldo Soltura Foi um escorregador Agora ela vai ter um caldo Não Pode quebrar, vai quebrar Tem um caldo De novo Meu Deus, ela poderia ter morrido O que é isso? Pode ser Nossa, são todos iguais A Ana está com cabelo diferente A Ana está com cabelo diferente Finalmente fica naquela fracinha Olhando assim Olhando assim para o nada Que nem só você não faz Olhando assim para o nada Que lindo Que lindo Ela queria uma doada Ela queria uma doada Eu fiquei um pouco só É Eu pensei que ela tinha morrido Ana Sabe, eu acho que... Pelo menos no clipe podia ter... No clipe não No trailer podia ter mais falas Porque não falaram nada É, mas eu achei legal É, eu gostei Novembro estamos aí para ver você Tchau Tchau